Olá, no vídeo de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Na figura ABCD é um tetraedro e o triângulo ABC é isósceles de base BC. São conhecidos os vértices A, 4, 3, menos 2, B, 5, 5, menos 1, C, 6, 4, menos 3 e D, 7, 6 e Z. Item A. Determine os possíveis valores de Z, tais que a norma do vetor AD seja igual a raiz de 22. Então vamos lá. O item A nos perde os valores de Z para que o vetor AD tenha a norma raiz de 22. Vamos olhar para a figura. Este é o vetor AD, este é o nosso tetraedro. Queremos que este vetor tenha a norma raiz de 22. Então vamos lá. Olhando para os dados do problema, temos que o vetor AD, que é D menos A, tem as seguintes coordenadas. 7 menos 4, 3, 6 menos 3, 3 e Z menos, menos 2. Desta forma, as coordenadas do vetor AD são 3, 3 e Z mais 2. O que queremos? Queremos um valor de Z para que este vetor tenha a norma raiz de 22. Então vamos lá. Raiz quadrada, norma de vetor, 9, mais 9, mais Z mais 2, ao quadrado, igual a raiz de 22. Ok? Desta forma, 18 mais Z mais 2 ao quadrado, igual a 22. Tiramos que Z mais 2 ao quadrado, igual a 22 menos 18. Temos que Z mais 2 ao quadrado, igual a 4. Certo? O que podemos concluir do que temos aqui? Podemos concluir que ou Z mais 2 é igual a 2, ou Z mais 2, igual a menos 2. Ok? Um número que é elevado ao quadrado, dá 4. Ou esse número é 2, ou esse número é menos 2. Desta forma, temos aqui que o Z é 0, ou o Z igual a menos 4. Temos então duas possibilidades para o nosso Z, desculpa, para o nosso B, para as coordenadas do ponto B. B, 7, 6, 0, ou D2 igual a 7, 6, 0, ok? Vamos ao próximo item. Item B. Justifique, determine, dentre os pontos B calculados no item A, qual torna o ângulo beta entre os vetores AD e AC o menor possível. Justifique, utilizando o produto escalar, a sua resposta. Neste item agora, o item B, ele nos pede o seguinte, entre os dois vetores, entre os dois pontos que encontramos no item A, B1 e B2, pede para escolher qual desses pontos deixa, determina um ângulo menor. Quer dizer, entre o vetor AC e o vetor AD, qual daqueles dois pontos torna este ângulo menor possível. Cita também que devemos usar o produto escalar. Ok, então vamos pensar o cosseno deste ângulo beta. Então, temos duas possibilidades. O cosseno do ângulo beta, pensando no ponto D1. Então, se nós temos o ponto D1, então nós vamos pensar que AD1, escalar AC sobre norma de AD1, norma de AC. Ok? Então, vamos lá. Este para o caso do primeiro ponto, do ponto D1, onde o C deu zero. Bom, então nós estamos olhando para este valor de D1. Então, vamos achar as coordenadas do vetor AD1, D1 menos A. Então, vamos lá. D1, D1 menos A. D1 com A. Então, fica 7 menos 4, 3. 7 menos 4, 3. 6 menos 3, 3. E 0 menos, menos 2, 2. Ok? Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos, então, que o cosseno de beta vai ficar igual. Produto escalar do vetor AD1 com o vetor AC. Então, vamos lá. 6 mais 3 menos 2, sobre a norma do vetor AD1, norma do vetor AC. Então, isso nos dá 9 menos 2, 7, sobre a norma do vetor AD1, norma do vetor AC. Vamos agora olhar, vamos sair fazendo muita conta, vamos pensar um pouco. Vamos olhar agora para o cosseno do vetor, se o ponto fosse o D2. O que nós teríamos? AD2, escalar AC, norma de AD2, vezes a norma de AC. Então, quem é o vetor AD2? Estou fazendo a mesma coisa agora, pensando no ponto D2. AD2, D2 menos A. Vamos olhar lá no começo. Volta para cá. Olha só. Ponto D2, ponto D2. Agora, eu vou olhar o D2 com o A. Ok? Eu vou eliminar, 7 menos 4, 7 menos 4 dá 3, 6 menos 3 dá 3, e menos 4 menos 2 vai dar menos 2. Ok? Desta forma, vamos calcular o produto escalar do vetor AB2 com o vetor AC. Então, nós vamos ter 3 vezes 2, 6, mais 3 vezes 1, mais menos 1 vezes menos 2, e isso nos dá 11. Nesta hora, vamos parar, vamos pensar e olhar o nosso exercício antes de sair fazendo um monte de ponto que talvez seja desnecessário. Então, vamos pensar, primeira coisa. Olha para as coordenadas do vetor AD2, 3, 3, menos 2. Olha para as coordenadas do vetor AD1, 3, 3 e 2. O que podemos observar é que a norma do vetor AD1 é igual à norma do vetor AD2. Consequentemente, este número, este número, este número, e este número são iguais. Ok? Primeira coisa. Segundo, o que nós estamos querendo? Nós queremos que o beta seja o menor possível, certo? O menor possível entre o vetor AD e o vetor AC. Bom, o que nós vamos olhar? Outra coisa que vale a pena perceber. Que o produto escalar, aqui deu 11 e aqui deu 7. Os dois produtos escalados deram positivo. Isso significa que o nosso ângulo, o ângulo que nós queremos, ele está variando, ok? De 0 a 90. Essa variação. Eu quero o menor ângulo. O menor ângulo, o menor ângulo, vai ser aquele que tiver o quê? Maior valor do cosseto. Entendam isso? Ó, o menor ângulo, o menor ângulo, porque, olha, quanto eu aumento o ângulo, o cosseto diminui. Deu para perceber? Então, o que nós estamos procurando? Entre os números 7 sobre B, que é exatamente o cosseno de beta. Estou imaginando em B, tá? Esse número aqui embaixo, tá bom? Ele é igual aqui, igual lá. 7 sobre B, que é o cosseno do ângulo, quando nós usamos o valor de D1. 11 sobre B, é quando usamos, né? O cosseno, quer dizer, esse aqui é igual ao cosseno de beta. Quantos usamos o D2? Então, como estamos procurando o menor ângulo, estamos procurando o maior cosseno, consequentemente, o menor ângulo. Tudo bem? E este saiu da onde? Do ponto B2, quando fizermos o cosseno de beta. Com isso, terminamos o item B. Item C. Escreva as coordenadas do vetor A, que representa a projeção ortogonal do vetor AD na direção da reta de C3 relativa ao vértice A do triângulo ABC. Para este item, admita D igual a 1, menos 1 e 1. No item C, queremos calcular o vetor projeção ortogonal de quem? A projeção ortogonal do vetor AD na direção da bricefriz do triângulo ABC. Bom, voltando já, o triângulo ABC é um triângulo insósceles de base BC. Então, podemos determinar este vetor que dá a direção do MC3 de várias normas. Por exemplo, somando o vetor AC com o vetor AB. Porque se o triângulo é insósceles, a norma do vetor AB e a norma do vetor AC são iguais. Então, se somarmos o vetor AB com o vetor AC, achamos um vetor na direção da bricefriz, uma vez que o triângulo é insósceles. Temos outro caminho. Podemos também determinar as coordenadas do ponto E e enxergar que a direção do MC3 é exatamente a direção do superpontar E. Ok? Então, ou somo os dois vetores? Guarde bem. Temos isso dado no enunciado, triângulo isósceles, não generaliza. Então, neste caso, o triângulo isósceles, estas são as coincidências. Por exemplo, a altura deste triângulo também é a norma do vetor A. Então, cuidado, estamos num caso particular. Então, nesse caso, ou somo os dois vetores, ou acho o ponto médio e calculo o vetor A. Eu vou somar os dois vetores, tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que eu estou querendo? Eu estou querendo A, o vetor A1, que é a projeção ortogonal do vetor AD na direção do vetor que eu vou chamar de B2, que é a do C3. Quem é o vetor AD? Bom, o vetor AD, tudo bem. Ele dá para a gente o ponto, ele dá o D, ele dá o A, a gente tem o vetor AD, que tem grandes dificuldades. Agora, quem eu sei o que é o vetor B? O vetor B é um vetor paralelo à soma de AD mais AC. Ok? Tudo pelaquela história que nós já falamos, que é um dos seres sócios. Então, vamos lá. Vetor AD, vetor AC, somando B2. 3, 3, 3 e 0. Ok? Então, quem eu vou pegar esse vetor B? Eu pego um vetor paralelo. Eu vou pegar 1, 1 e 0. Ok? Então, o que estamos querendo? Vamos lá. Queremos o vetor A, repetindo, projeção de AD na direção de D. O que é isso? Como é que nós calculamos isso? Com certeza, um vetor paralelo ao vetor B. Ok? O vetor que dá a direção. AD, escala B, sob norma de B ao quadrado. Calculando isso, olha para cá, vetor B, olha para cá, vetor AD, vamos fazer o produto escalar. H, menos 3, menos 4, norma de AD ao quadrado, norma de B ao quadrado, norma de B ao quadrado, norma de B ao quadrado, 2, na direção do vetor D. Ok? Então, isso aqui nos dá menos 7,5 de B, consequente, um vetor A é igual a menos 7,5 de B, 1 e 0. Ok? Só para terminar, vai lhe essa resposta. A projeção é menos 7,5 do vetor B. O vetor B é um vetor paralelo a C, e perceba, desculpa, é paralelo a soma de AB com AC, tá bom? E que nós dividimos por 3, para pegar, né? Para fazer conta mais fácil. Não estou enxergando, como eu divido por 3, eu estou enxergando o vetor B de mesmo sentido da soma de AB com AC. O que eu percebo aqui? Que a projeção está no sentido oposto, menos 7,5. Tudo bem? Deu para enxergar isso? Vamos lá para o desenho agora. Vamos olhar o desenho. Vamos verificar se esse desenho que nós fizemos condiz com essa situação. Então, veja bem, o que concluímos lá? Que a projeção A, que o vetor A, é menos 7,5, menos 7,5 do vetor B. E o vetor B é um vetor que está aqui. O vetor B é paralelo a soma desses dois, e de mesmo sentido. Percebe que, nesse caso, então, a projeção está no sentido oposto. O que a gente conclui? Que este desenho está ruim. Este ângulo tem que ser maior que 90. O produto escalar não é negativo. Então, o que aconteceria? Para esse desenho representar mais ou menos a nossa situação, nós teríamos o ponto B colocado aqui para ter uma projeção do sentido oposto. Ok? São coisas que é bom a gente observar. Percebam também as várias opções de resolução num exercício. Então, quando for resolver, conte qual é o tipo de raciocínio que você está usando para o leitor conseguir entender o que você está fazendo. Ok? Então, por hoje, terminamos este exercício. O que você está fazendo?